Bom pessoal, aqui vai ser mais um vídeo que você pode pegar essa navegadora aqui e usar. No caso não estou caderno usar, deixa eu começar a parte da missão. E eu joguei a grana da 100 querida. Tem um monte de carinha aqui dentro. E era para eu ter jogado a grana da 100 querida segurada por algum tempo e solta. Mas o meu cara estava viva, está ainda. Recarregar. Pegar uma coberturazinha. E andar devagar. E andar devagar. Faz o movimento. Faz o movimento. Ele na bunda do cara. E o grana da 100 querida. E eu ganhar de novo. O mercado Me levanta Posso ajudar você Se inscreva no canal